e dos nossos cidadãos. António Verdial, ministro de Justiça, tem que cria o leito cibernético, no leito de segurança cibernético, onde controla a mídia social. António Verdial, ministro de Justiça, tem que citar o ministério, no leito de comunicação, no leito de comunicação, no leito de comunicação. o próximo Parlamento Nacional é muito consenso que não cria uma lei cibermética. Nunes deputados, senhoras e senhores, agora não informam que o projeto de lei criminaliza difamação e a parte mantém no fato do Código Civil, que ele introduz o Código Penal para o Timor-Leste adotar o Estado de Direito Democrático. Agora, nós temos uma difamação, nós temos uma lei de proteção e o Código Civil já se sentem prejudicados pelo barra loucaixa e se mandam pelo que está em indignação ou é que deve ter acusado ou defamado na minha honra. Então, nós temos uma defamação, uma oposição, uma defamação, mantém na parte do Código Civil e a lei de introduz o Código Penal, então vai aceitar até amanhã, então vai fazer o passo a torcida para o Código Civil e a tempo que era a ser nevita e tal e ultiona. Agora, o que é que acontece, vai ter nação vida nesse país e já neveque, e então o fundador do Estado proclama de 1935-28 de novembro a república democrática do Timor-Leste. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hatetem, nesse ato preocupação do deputado Cidane, vai ministério competente ou de buca solução. A iniciativa que o ministro de Justiça criminaliza o projeto de lei de formação, mas que foi então e a fase de consultação com a entidade relevante, mas berretam uma crítica em caso de público. Lei neto ou em Laurence e a mesa ministro de Justiça no CIDEC apresenta o Conselho Ministro. Celestina Teles, Anisei Tuleti, Ziemen.